Oi galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal comigo, é Ingrid Paulino Se você ainda não me conhece, eu sou a Ingrid e você está me conhecendo agora Então você se inscreve no canal, deixa o like, entendeu? Pra você curtir esse vídeozinho que será sensacional, beleza? Galera, hoje eu irei reagir, entendeu? A nova música aí do MC Rick com o MC Vitinho em PV Aham, malou, malou demais, entendeu? Provavelmente a música deve estar maladeza porque não tem como, entendeu? Dois monstros e uma música só é o extremo do extremo, entendeu? O bagulho fica muito louco, então, entendeu? Eu já estou botando fé que a música deve estar sensacional Então vamos lá, vamos deixar de enrolar Só que depois eu até fico com preguiça de editar o vídeo, entendeu? E vamos lá É o DJ Swatch Pega a fita, VTB Véi, eu já escuto a voz do MC Rick e já me dá vontade de dançar, entendeu? Porque eu escuto, eu já lembro BH é quem? BH é nós, putaria Brava, é que nós mesmo Fala Nossa, hoje eu tô que tô Enfim, continuando Não, eu já não estou me aguentando Ele dá umas entortadas na boca, né? Pra eu poder E agora ela Não, parei, parei Oxi, Ingrid Voltando E essas meninas aqui, ó Top, 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 top Vem, eu tô escutando a música Vou brincar com as amigas dela Cuidado, Cupido Você é mirada em mim Mas é Pierre, o começo foi lindo Feitando romance de novela Ê, nunca mais eu vou ver Eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de baguitar Cupido, filhada Puta que não sabe trabalhar Eu vou me embriagar Vou ficar pra lá de baguitar Cupido, filhada Puta que não sabe trabalhar Ei, ah, tô na bunda nem me vou jogar Ei, ah, nunca mais vou me apegar Só botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do Cupido no coração Tá botadão, só botadão Pra esquecer a cicatriz do Cupido no coração Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, 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 vai joga o bundão no pai Sua tia emense Que VitimPB que tá demais Acabou? Baixei, acabou Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai Gente, malou demais Não esperava menos Eu ainda não tinha escutado a música Tinha escutado só um pedacinho Lá no Instagram Do VitimPB E, véi, não Não esperava menos do que uma maladeza Desse jeito, entendeu? Gente Melhor de tudo, né? Sabe o quê? Que a gente é da cidade Dessas pessoas maravilhosas Não, 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 não MC melhor do que o de BH Vamos combinar, não é mesmo? Mas, galera É, eu gostei da música Acredito que você também tenha gostado Até que não curte funk Não venha me falar que é batida Entendeu? Não envolve Porque é envolvente É envolvente Top demais Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se você quiser que eu venha aqui Reagir outras músicas Escreve aí no comentário Se você não quiser escrever Você não escreve, entendeu? Mas, pelo menos, deixa o like Pra eu saber que você gostou Beleza? Me segue lá no meu Instagram Arroba eu, Ingrid Paulino E é nóis E até o próximo vídeo